Ligada, tem 10 pesos pra você pagar. Eu tô recebendo aqui a minha amiga Negalu, a Negalu do lanche Negalu, que tá aqui muito simpática, muito bonita, amigona do Zé Léo de muitos anos, sempre sorrindo, né, pra satisfação falar contigo aqui, minha amiga Lu, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Zé Léo, satisfação é toda minha. Tá ligado lá, Léozinho, o microfone, tá tudo ok? Tá legal? Então tá, tudo na paz. Tudo, graças a Deus. Aí, aí, vai pertinho aí. Agora sim, agora sim. Deixa eu me apresentar aqui. Negalu, apaixonada. Como é que tá? Tá, graças a Deus, tá tudo bem. Tudo na paz, né? Tudo. Tem um lanche ali de pronta? Tem, um hot dog da Negalu. O Léozinho, eu fui gastar lá? Já foi. Já foi. Ele é fiel, vai todo dia. A Negalu, a minha amiga, ela foi frentista de posto. Já, fui frentista. Se eu tava atrás, eu sei se diz, um cara que ia por celular, pra fazer o barulho. É sério. Tem isso só na minha amiga, que agrada todo mundo. Simpática, bonita, beijoqueira. Igual o Zé Léo. Negalu e Zé Léo dois. E a Negalu, pra quem não sabe, no ano que teve o Briggie Vod... Briggie Vod... Briggie Vod... Briggie Vod... Foi, eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu jamais esperava ficar entre eles. O Zé Léo que te ligou? Isso. Eu jamais esperava ficar entre os seis. Você ficou entre os seis do Paraná. Eu jamais esperava. E pra mim foi uma felicidade, assim, enorme. Enorme, enorme, enorme. E aí, pena que não deu certo. Mas você vai tentar, né? Não, já estamos, já. Agora tem em 2014, não tem? Já, em 2015, aham. Em 2015, já. Já estamos, já, já. Pros modelos e modelos aí de plantão, nós vamos fazer uma seleção. É? É, fica atento pra participar do vídeo da Negalu. Olha só, que bom. Pro BBB 15. Deus que abençoe que você passe. Você vai fazer o queijo. Nossa! Eu falei pra ir em casa, pra minha mulher. Aquela casa nunca mais vai ser a mesma. Eu falei pra minha mulher que você vai viajar, porque eles vão te ver lá. É sério. Você vai viajar. Eu te conheço. Você vai viajar aqui sobre tudo. Você vai fazer um recasso aqui nesse trem, aham. Aí você vai ganhar um brindote lá. A casa não vai ser mais a mesma, não. Vai ganhar o BBB. A morena mais apaixonada em Morama ganha o BBB. Essa negalu vai entrar lá. E a gente ganha dois milhões agora? É, dois, né? Você com dois milhões, minha pia? Meu Deus do céu. Tem na hora que eu vou largar na minha baile e casar com você. Dois milhões no bolo. Você conhecia o Leozinho, meu filho? Não, eu conhecia só de visita. É gente boa, viu? Eu conhecia de visita, ele é lindo. É, é bonitão. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Ele foi pra minha mulher, tá? É. Minha mulher é bonita. Baiana. Você é baiana também? Não, eu sou filho. E eu disse que não deu certo por quê? O que eles alegaram, assim? Foi que não deu certo. Não é que não deu certo. Não, é. Tem que escolher uma, né? É, tem que escolher. E qual que foi escolher? Pra Cianorte, não foi? É, foi. Cianorte, né? É, acabou indo a menina de Cianorte. É, eu sei que era a menina de Cianorte, não. Não achei muito legal, não. Não sei muito do meu gênero, não. Sério. Eu já era mais você, tá? Muito mais. Ah, todo mundo, né? Eu ia fazer um regaço lá. Todo mundo tava torcendo pra mim. Nossa, eu levei o nome de Umarama mundialmente. Foi verdade, hein? Foi, levei fora do Brasil. Nossa, mundialmente eu levei. Que bom. Negalu levou o nome de Umarama pra longe. Que benção. E agora eu tô te filmando no portal, você vai saber o que eu tô no Brasil, tá? Ai, que bom. É, tá pessoal do portal Zé Léo aí, ó. Um beijo. Negalu, apaixonada, bonita e solteira. É. Aquele casado, por exemplo, rico. A maior riqueza é o amor, né? É a saúde, né? É verdade, é verdade. É o amor e a saúde que é a maior riqueza. Mas se vir com o dinheirinho atrás, vai bem, né? Ai, nossa, vai. Com o dinheirinho, vai. Vai, vai bem, nossa. Agora fala do seu lanche ali, como é que é? Serve o que ali? Pra quem tá na Unipar. Ali serve todo tipo de lanche. Vem depronto da Unipar, Campo 3. Bem na frente do portão ali já. Isso. O que você serve? Todo tipo de lanche? Todo. Tem X. Tem na hora, aí no capricho. Nossa, lá nós estamos prontos pra atender o cliente. Que benção. Graças a Deus, tá dando certo. Você merece, né? Você é muito simpática. Você é querido demais. Você é honesta, que eu sei da sua honestidade. Ai, eu sou mesmo. Carismática, tá? Eu tenho uma admiração muito grande pra você. Sério? Considere você muito, assim, como a irmãzona do Zé Léo. Nossa, vindo de você eu fico muito. É, porque você é muito simpática, muito querida. Não é só do Zé Léo, não. Todo mundo que conhece você, te admira. Sério, né? Verdade. Todo mundo que fala de você, fala muito bem. Amor, vai lindo. Verdade, sim. Obrigada. Fique feliz. Parabéns mesmo pela menina que você é. Vindo de você. Que é bom que você faz coisas com simplicidade, né? Você não tem aquela falsidade que muitas pessoas têm. Você trata todo mundo, não é só do Zé Léo, né? Todo mundo você trata bem. Você trata com carinho. Ah, eu sou assim. Então, mara que você vá no 2015 pra arregaçar aquele trem lá. Ah, não, nós vamos sim. E beira tudo que você... Só não vai beijar a mulher, hein? Pelo amor de Deus. Só os homens. Porque hoje a mulher tá com o negócio de beijar a mulher. Beira o modo que o negócio, pelo amor de Deus. Nossa, nossa, nossa. Lembrei agora da minha amiga Leia Marche. Lembrei. Ela falou, olha, nega, pelo amor de Deus, sem entrar lá, você não vai fazer nós passar vergonha. Falou. Pelo amor de Deus, só pega só os gatos. Tô, Bela. Tá negócio demais. Lembrei dela agora. Um beijo, amiga. Agora a novela tá ensinando, né? É verdade. Mulher com mulher, ela querendo dar beijo na boca. Mas tá demais, né? Tá demais, né? Ah, tá feio. Mas eu sempre falo assim, cada um tem sua vida, né? Ah. Se a opção sexual é mulher, o que a gente vai fazer? Cada um, eu acho que é feliz assim. Eu, particularmente, eu não acho correto, mas cada um tem sua vida. Se homem com homem, gosta de homem com homem, né? Mas eu sempre, graças a Deus, gosto de mulher, mas o moleque também gosta de mulher. Até agora, nós só gostamos de mulher. É verdade. Isso aí não vai mudar nunca, né? Agora eu acho que cada um tem sua vida. Se mulher, se gosta de mulher, quem é nóis pra não? Pra julgar, né? Pra julgar. Bom, eu, particularmente, eu tô pegando todos. É, né? Todos os homens sem... Você pega. Sim. Sem descrição de cor e raça. Não é assim. Pegar os selos, isso é mesmo. Acaba com esse casamento. Nossa! Sério que ele é casado? Não, não. Ele tá namorando. Mas pensa numa baixinha brava. Nossa, eu já tô jogando tijolo, pedro, cimento, aquele aqui. Nossa, amiga, você é de baixo. É de baixo. Eu tô jogando. Não, tadinho. Ó, tô brincando. Você não sabe por que você não é cantora, viu? Mas você não sabe que eu sou cantora. Você canta? Nossa, eu canto em canto. Quem que você sabe cantar? Nossa, eu cantava muito. Canta um pedacinho. Faz um piseirinho aí. Só um piseirinho, uma música boa. O que você gosta de cantar? Eu cantei muito o Christian House, o Zezé de Camargo. Um pedacinho aí, do qual? Ai. Qual você que sabe? Vamos cantar a Zezé. O Zezé, vai. Nossa! Olhando lá. Vai, Zezé. O povo vai sair do... Mas canta, nega Lu, canta. É o amor... Que mexe com a minha cabeça. Ai, tô rouca. Ai, tô rouca. Tá rouca? É o que é isso? Tô rouca, tô rouca. Então, vamos do outro, então. Vamos, vamos. Você pode encontrar muitos amores. Aí, ó. Essa é a mais forte. Essa é a mais forte. Vai. Não, chega. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Muitos amores vão encontrar. Só pro povo gostar. É que eu tô querendo aqui, que eu quebrei o dedo aqui, tá? Como diz o meu amigo, o Marquinho. Ai, falando nisso, o Marquinho. O Marquinho. Da MC. Da MC. Meu amigo. Nossa! Fui ontem lá na chacra dele, no Rancho MR. Na mão apoiada pra vereador. Numa festa lá. Você tava lá? Na mão apoiada pra vereador. Você tava? Eu não te vi. Tava lá. Nossa, então. E ele falou pra te mandar um abração forte. Ô, meu amigo. Ele falou, mas você tem que dar. Então, tem que dar um abração. Ô, ele é gente boa. E vai ser nosso vereador. Sério? Futuramento. Vai ser candidato. Já é candidato. Ele ganha. Ganha, que é muito bom. Vem de ouro, humilde. Humilde. Ele ganhou, amo. Inteligente. Um beijo, Marquinho. É esposa da Maria Regina, como é que é? Isso. Maria Regina, que é super gente fina também. Bença de menino. Trabalha na Unipar. Festa boa lá. Tava ótimo. Tava ótimo. E você beijou alguém lá, não? Peguei geral lá. Tá certo, meu amigo. Peguei geral. É solteiro, ué. Claro. E beijar é bom. Nossa, eu gosto muito. Você é bom. Então tá, negado. Eu quero ter agradecido de coração você ter vindo aqui. E as portas estão abertas. Quando você quiser vir aqui, ó, vai ter um papo. Traz a viola pra você cantar uma música boa aqui. Nossa, pode deixar. Qual cantor que você gostava também? Christian Ralf. Christian Ralf, qual? Você pode assinar Christian Ralf. A Christian Ralf agora eu não lembro. Não lembro, aquela do Matagal lá. Tem uma do Matagal, essa eu gosto. Tem uma do Medo Canavial lá, você viu, do Christian Ralf? Essa eu gosto. Amor no Medo Canavial. É mesmo? É. O mulher que não sai meio bêbado. Essa eu gosto. Da cana vem a cachaça. Ai, Zé Léo, deixa eu também falar. Ai, tem tanta gente. Que eu falei que eu vim aqui. Pra quem você vai mandar um abraço? Um arame inteiro. Um arame inteiro. Você é querido todo mundo. Manda beijo, manda beijo, manda beijo, manda beijo. Só que, em geral, gente, tô mandando beijo em geral pra todo mundo. Todo mundo vai lá. Quem falou pra mim mandar beijo? Porque eu não lembro agora. É muita gente. E o Lu, Negalu, e pra todo mundo também que tá, pra todo mundo que vai lá no seu lanche, que agora vai mandar mais gente lá. Isso. É, aproveitar pra pedir. Vai lá comer o lanche da Negalu. É, convidando aí vocês que é ouvintes do programa Zé Léo. Domingão do Zé Léo. É, do Domingão do Zé Léo. Um beijo, mãe. Ela tá te ouvindo, meu irmão. Como é que é que é a minha mãe, Zona? Marilene. Marilene, um beijão do Zé Léo. Convido todos pra ir lá de segunda a sexta, das quatro às dez e quarenta da noite, no Hot Dog da Negalu. Se você não come o lanche, dá um beijão na Negalu. É, vai lá pelo menos pra nós conversar. Isso. Tomar uma cerveja geladinha, que lá também tem. Mas nem gosta. Se não encontrar, ganha um beijo. É verdade, é. Vai lá. Legal, né? Eu sei. Você é muito fantástico. É verdade. Você é fantástico. Parabéns, tá? Que gostoso. Gente, você... Olha, é uma delícia aqui. Aqui é gostoso. Que harmonia. E tem paz, né? Que delícia. Onde tem Deus, tem paz. Nossa, que gostoso. E você é uma menina de Deus? Tô me sentindo em casa. Você é uma menina de Deus? Por isso que as coisas ficam boas aqui. Deus tá aqui presente conosco. Deus ilumine você, tá? Amém. Que você entra no BBB 2015. Estarei lá. Nós vamos torcer por você. Claro. Ai, não posso esquecer de falar da boneca Negalu. A boneca Negalu. É tão pretinha. Moreninha, sim, né? Moreninha. Mas não tão pretinha. Você é morena. Você é morena bonita. Não, é sério. Ah, eu sou linda. Claro que você é. Eu sou muito linda. Além de ser bem simpática, educada. Se dar com todo mundo. Nunca vi ser triste. Ah, isso é verdade. Eu nunca vi ser a Negalu triste, Leozinho. Não sei quanto é que ele fica. E quem vai ver nunca. Não vai ver nunca. Não vai ver nunca. Quando tá chovendo pedra que ela tá rindo. Ela ri das pedras que caem. Não tem motivo pra ficar triste, né? Ela vai dizer, eu ri das pedras que caem. Eu tô rizada. Eu tô rizada mesmo. Obrigada por ter vindo. Ai, obrigada a você. Que Deus, no menos, você sempre essa menina é maravilhosa. Eu gosto muito de você. Tenho uma admiração muito profunda. Que Deus, né? Que aconteça coisas lindas na sua vida, tá? Você merece. Obrigada. Com certeza. Obrigada. Você vai ver só. Vai ganhar aqueles dois milhões lá. E nós vai, eu vou pegar o seno. Nós vamos vazar pro mundo. Vamos vazar pro mundo. Nós vamos lá pra Portugal, minha terra. Sério? Você é português? Português? Nossa. Um raios do barco, tá, né? Ó. É? Você viu? Nossa. Vamos lá. Só sei falar isso aí. Só sei falar isso aí. É sério? História do português. Que massa, gente. Português não é tão bom assim, não. Sabe fazer as coisas. Português não gosta muito de tomar banho, tá? Ah, nega do... Ai, ai, ai. Isso eu fiquei sabendo. Aí, ó. Aí tem o... Isso eu fiquei sabendo. Aqui, ó. Tem o parceiro aí também. Não, mas já não é o seu caso, né? Não, não. Mas o Leozinho é acostumado a tomar banho muito não pra dormir. Você também, Leozinho, é assim. Leozinho, é. Deixa comigo. A namorada abaixinha tá pegando o pé dele, né? É mesmo? É. Na tarde, Heloísa. 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 É. E o senhor que tá ouvindo ele lá ainda. Seu Luís, né? Acho que tá. Seu Luís tá ouvindo lá. Deixa aquele meu rio falar coisa errada lá que nós pegamos. Sério? É, gente boa. Nega, Lu. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? Que Deus te domine você. Não acho prazer em ser do meu. Tá bom? E que seja sempre essa menina alegre e feliz. Que Deus te domine você. Sua mãezona lá. Como é que é o nome da mãe? Marilene. Marilene. Nossa, ela tinha o seu domingão racha lá de... Parabéns pela filhona. Maravilhosa. Tem mais irmã? Tem. A Juliana, a Karina. É? Aham. Maior, mas... Um beijo pro Amaral lá no São Cristóvão também, meu irmão. E pro Silvano. Silvano. Que ele mora em Floripa. Floripa. Bom demais lá, hein? A família é grande. Um beijo pro Zé, José Beraldo também. José Beraldo. Do Correio. Conheço. É. Um beijo pro padrasto. É? Uhum. Certo. Não dá culpa de trocar. E eu tenho que te falar que o Valt e a Moziane, do Pet Shop Quatro Patas, falou que é pra você tocar a música Degrau da Estrada. Pega lá então. Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná. Deus te ilumine então, tá? Ah, já. Você quer falar mais? Ah, eu quero. Que delícia. Já ficou noivo alguma vez? Não, nunca. Nunca. Só catei os noivos. Já fez quantas vezes? Você catou os noivos? Ai, Leozinho, eu não aguento, eu só catei os noivos. Me falaram mesmo, eu conheci um cara que era noivo e eu que pegou você. É sério? Deu uns beijos na nega lusa. Meu Deus do céu, não, nunca. Aí ele falou, depois de semana eu casei com a minha esposa. É sério? Nunca na galáxia. Não tô te falando. É sério? Ele falou, mas que eu beijei a morenona, eu beijei. Ele falou assim, mas que eu beijei a morenona, eu beijei. É mesmo? Pinha, conta aí. Não pode falar, porque a mulher dele me ouve. É sério? Agora casou? Casado. Ah, então agora... Tá casado. Já tem um filho já. Agora não interessa mais. Já tem um filho e uma filha já. Sério? Mas não é assim que é dos casados que elas gostam mais? Ah, eu particularmente. Eu falei assim, eu tô pegando geral. Eu não tô escolhendo. Tô pegando geral. Tô pegando. Casado, solteiro, solteiro. Eu falo assim pra minha esposa, se eu fosse solteira, uma mulher, eu era a maior bicicletona de morena. Eu ia... 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 Eu ia pegar pro lado das mulheres por aí. E na hora que vem as casas na rua, eu fico xingando. Não engano não. Pega os casas também que tem. É sério? Olha, o que tem? Mas nós, mulheres, somos assim. Olha o vídeo daquela mulher. Olha o vídeo daquela mulher. Vai, volta mais. Vai, quem não gosta de uma mulher de minissaias? É verdade? É, você deve adorar. Eu odeio. Certo. Eu odeio. Ainda bem. Então tá, meu anjinho. Obrigado por você. Tá bom. Obrigada a você, Zé. Vamos tocar a mão de Chico Rei, degrau da escada. Degrau da estrada por volta. Degrau na escada. Na escada, né, Leozinho? É isso, meu? Degrau da estrada? Eu acho que é degrau na escada. Degrau. Degrau na estrada? Degrau da escada. Da escada. Da escada? Ah, é degrau da estrada. O cara caiu na escada. Degrau na estrada. O cara caiu na escada. É isso, Degrau. Degrau, sucesso, meu amor. Ai, obrigada, Zé, Léo. Que Deus te ilumine, tá certo? Amém. Obrigado por ter vindo aqui no Domingão, Zé, Léo. Vamos lá, então, tocar a música, Leozinho? Valeu, Leozinho.